Partida decidida nos pênaltis, craque Nel meteu uma cobrança espetacular, a melhor batida da carreira dele é o Superlenda. A gente sabe da dificuldade, mas o time hoje tem mais dificuldades para enfrentar. A começar pela Champions League, de momento a gente está indo para a terceira rodada contra o Boa Vista. E a situação é uma vitória e uma derrota por enquanto e terceira posição, a gente está indo para a Europa League. Ainda teremos na sequência o Mirandes na La Liga e também o Andorra, a gente eliminou os caras ali na Copa do Rei na disputa de pênaltis. Teremos também o Osasuna. Para você que está curtindo a série e já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, nos outros canais, tudo aqui na descrição. E vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos por apenas R$ 1,99. Em breve vai ser reajustado essa parada aí, hein? Fique esperto para quem está curtindo. E ó, mano, dá uma ligada aí, primeiro link da descrição tem uma lista completa dos melhores patches, option files e jogos de futebol para você se divertir pra caramba no seu game, no seu console ou então no seu PC. Esse aí é o patch para PES 2021, ele é completasso, tem mais de 15 mil faces, mais de 20 narrações brasileiras diferentes e ainda por cima mais de mil estádios. 15 mil faces eu já falei, é muita coisa, é para você ficar assim ó, de queixo caído. O mais perfeito, o mais completo, o único que não buga o seu save da Master League, não crasha nem na Master, nem no rumo. Você vai jogar um quinqualhão de temporadas e não vai ter esse problema na cabeça. Adquira agora, primeiro link da descrição. Os caras arrancaram aí com camisa 10, deu tapa para o capitão. Tá lá o nosso goleiro. Mas o time do Real tem Krakenel aqui dominando. Trazendo essa para o Modric. Vamos que vamos, tentou o giro, conseguiu escapar. Olha o Kraken, boa bola de tabelinha. Ah, de primeira, Kraken, eu estava apertando para chutar de primeira, ele cismou de querer dominar essa bola, mano. Aí está de sacanagem, Kraken, aí não pode não. Vamos lá, Real Madrid. Moleque Nel disparando. Bola com ele, vai para cima dos caras, Kratos Nel. Vai para cima dos caras, cortou a linha de fundo, caprichou, cruzamento, vai pintar o gol. Passa, passa, passa do Zanetti. Mais Real. Vai no corredor. Isso, bota para correr. Mandou, Kraken, Kraken, Kratos Nel. Tentando achar espaço, vamos para cima. Kraken, rolou. É para bater, bate para o gol, Camavinga. Devolveu, Kraken Nel, soltou. Bum, bola carimba na trave. Tem mais. Aí é difícil, mano. O cara foi trocar a bola para mim, mas não comeu o angu. Deu uma bola recuada. Difícil. Tem bola, tem bola. Então rola. Rola ela para o pai. Kratos Nel aparece. Toca. De ladinho, daquele jeitinho. Passou o moleque. Linha de fundo. Vai, Gafanhoto. Capricha. Meteu ela fechadinha. Tira a defesa. Sobrou, hein. Tem mais real. Tem Kratos Nel. Ai, caraca, mano do céu. Vai, Modric. Boa, garoto. Trabalha, time. Vai mandar essa na área. Vai para cima. O que você vai fazer? Pode rolar para mim. Isso, isso. Mas comeu, mano. Manda mais forte da próxima vez. Kratos Nel bateu. É gol. Gol Real Madrid dele. Kratos Nel. Do Real Madrid. Uma sapecada nada, nada. Sem chance para o goleiro. Para a gente fazer um a zero. Kratos Nel fez o gol da vitória lá no primeiro jogo, né. E agora está fazendo no terceiro. Que vai somando seis pontos para o Real Madrid. Tá, vem o time de novo. Kratos Nel. Dominando, tentando encarar. E marcação vem em cima. O Kratos Nel. Hum, bagunçou. Bagunçou, papai. Bagunçou. Rolou. Para fazer. Bate, bate. Ah. Outra bola do Real. Time Merengue. Vem que vem. Krakenel. Esperando. Tocando. Passa. Um, dois, Cavarral. Um, dois, irmãozinho. Me ajuda aí. Deixa essa bola sair não, hein. É nossa. É nossa. Só rola. Isso leva a vantagem. Vai, Kratos Nel. Vai, Kratos Nel. Vai para cima deles. Tentou bagunçar. Não bagunçou. E o Boa Vista vai ter mais uma bola aí. Último lance do jogo. Caiu. Pediu o pênalti. Bica para longe. Kratos Nel. Emenda ela. E o cara decide mais uma vez na Champions League. Kratos Nel é o deus da Champions League. Não é o deus da guerra. É o deus da Champions. E ó, agora deu para dar um respiro maneiro. Essa vitória a gente passou Boa Vista e está na cola ainda do City que tem sete. Só vamos, hein, rapaziada. Bola aí contra o Mirandes. Zé na La Liga. A gente venceu a última partida. Estamos tentando subir na tabela aí também. E hoje é o pique, né, mano? É para vencer tudo que tiver pela frente. Kratos Nel. Está ali de ladinho. Esperando essa bola. Vai limpando. Vai pintando. Ajeitou para a canhota. Para a direita. Para a canhota. Na canhota. Ele bate. O goleiro pega. Se limpar o primeiro marcador, a gente acha espaço para o chute. E o Kratos Nel bate, que é uma beleza. Vai o garoto de novo. Tem mais marcação. Quem é que vem? Ele gira. Ele consegue escapar. Mirandes no ataque. Bola ali pela ponta. Rolou no meio. Eita. Que chutinho, hein. Batalha time. Segundo tempo, rapaziada. Naquele pique. Na pegada. Bola para o Kratos. Kratos Nel para cima deles. Bagunçou ali. Limpou bonito. Meteu essa bola para o Vini. Vai sobrar com o Real, hein. Hum. O cara desistiu. O cara desistiu da dividida, mano. O Carvajal ali, camisa 9. Ele voltou lá para trás. Eita. Não entendi. Foi nada. Kratos Nel já consegue girar sobre 3. Tocar no Chouamane. Dele para o Carvajal. Botou o craque para correr. Vai lá, Kratos Nel. Para cima deles, garoto. Para cima deles. Tem baguncinha. Olhou para o meio. Rolou para o Chouamane. Espera. Chegar no pé de novo. Vai na bola, Chouamane. Ah, cara. Tem que mostrar vontade. Carvajal. Perde não. Perde não. Meteu bola na área. Tirou a defesa. Kratos Nel vem. É nossa. Vem contigo, garoto. Já vai na linha de fundo. Consegue chegar para o cruzamento. Meteu essa bola na grande área. O zagueiro tira de peixinho. Cobrança curta ali para o Vini. Protegeu. O craque está aqui de fora. Olha a cabeçada na rede. Mas por cima dela. Preto Nel. Protegeu. Dividiu. Distribuiu. Vamos lá, Brazuca. Vinícius. Vai, vai. Para o Vini. Do Vinícius para o Vini. Na verdade é Marco Rorro. Camisa 5. Eu achei que era o brasileiro ali. É, deve ser argentino, né? Vem bola na área. Tira, tira. Tira para cá, velho. Vai, Camavinga. Estou contigo. Não, Camavinga. No Chihuamene. Chihuamene para o craque. Olhou para a área. Baguncinha. Meteu na baguncinha. Mas não chegou não. E a nossa de novo. Segue a pressão. Segue a blitz. A gente está mantendo posse de bola ali. Mas, é, não sai, né, cara? Não sai o gol. Creitos Nel vai de novo para a linha de fundo. Aí o moleque. Já ajeitou. Olhou no Modric. Nossa, sai da frente, Chihuamene. Camavinga. É, um fazendo mais cagada que o outro. É absurdo. Aí vai o Daronco e dá falta do craque. Aonde que a gente fez falta, mano? A gente antecipou o cara. Mais o Real Madrid. Eduardo Camavinga. Mandou ali para o Marco Rojo. Vai, Rojão. Vai, meu filho. Para hoje, não quis bater. Aí também não quis acertar o cruzamento. Volta. Eita, Rojo. Ai. Ardido, hein? Tem jogada. O time distribui. O craque passou. Passou ventando. Linha de fundo. Tenta limpar. Isso. Toca. Vai para mim de novo, mano. Eu estou do teu lado, meu filho, Chihuamene. O pai está sozinho. Vai ter baguncinha, hein? Vamos lá, time. Acerta essa. Acerta. Ah, mandou curta. Aí o craque. Agora contigo, craque. Ajeita. Ajeitou. Olhou. Soltou a bomba. E o goleiro pega. Chute não saiu forte. Não foi bomba. Foi no meio do gol. E a gente empata. Vem, craque. Já distribui a bola rolando contra o Andorra. E eu mandei muito forte. Esse time aí que a gente eliminou na Copa do Rei no último vídeo. Tem baguncinha ali. O tapa no Vini. Vamos, vamos, vamos chegar. Olha o craque passando. Olha o craque girando. Ajeitou, girou, bateu. É grande. Vai, craque, Neu. Vai, craque, Neu. É gol do Real Madrid. Preitos. Preitos, Neu. O deus do futebol. Vai, garoto. Do Real Madrid. Giramos. Aí é fatal. Esse cortezinho para posicionar para a perna esquerda. Esquece. Nem no Super Lenda o goleiro pega. E olha que ele quase pegou. Preitos, Neu. Tentou ali. Já foi derrubado. Não tem dessa. Pô, para aqui. O Preitos, Neu ali, velho. Não é de brincar, não. A gente não simula a falta. Já encosta, Preitos. Vai, garoto. Domina. Tem opção. Distribui. Ah, dá nada. Ah, meu filho. Só está 1x0. Ô, Rojo. Você quer dar calcanhar com 1x0. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Olha o que você fez. O Porto A salvou, rapaziada. Eu ia dar um jeito de remover ele do jogo se tomasse esse gol. Vini passou. Craque, Neu. Meteu um bolão. Vai, Vini. Gira. Bola para o Rojo. Vem o Camisa 5 que já fez uma lambança daquelas. Pelo menos agora cavou essa falta. Daí é craque Neu, hein. Mas vamos mandar ela bem ali no esquema, ali no perigo, no veneno, para alguém antecipar para bater. Tiraram. Preitos Neu. Olhou já o Valverde. Meteu um bolão para ele. Faz o gol. Valverde. É do Real Madrid. Com assistência de Kratos Neu. Ele faz o giro. Ele olha ele. Manda. Na medida. Dois. Vai, vai. Vai, garoto. Escapou bonito o Kratos Neu. Tem mais um. Tem mais dois. Ele faz o giro. Eita. Mas não vai parar de vir jogador atrás da gente, não. Chegaram quatro ali, mano. Impressionante, né? Esse nível, cara, cada dia eu fico mais surpreendido. Como que os caras conseguem fazer para chegar do nada tantos jogadores marcando a gente. Vamos ter mais um ataque, rapaziada. E é o último deles. Kratos Neu tocou. Passou. Estou contigo. Mano. Ah, não. No contrapé, não, meu filho. Mas está de boa. Kratos Neu decide com gol, com assistência. E a gente vence. E decidindo, mano. Olha só como está a oitava rodada. A gente já sobe para a sétima posição. Era um super lenda e a gente está surpreendendo. Vamos lá, hein? Ô, Sassu, na nona rodada, a gente pode subir ainda mais. De repente, para uma vaga para a próxima Champions. Vamos ver o que dá para fazer aqui, hein? Buscar a vitória. Já tem Kratos Neu. Dominando ali. Já chegou arrastando a bola com o zagueiro e tudo. Vai, vai, mano. Vai. E agora? Boa, 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 garoto. Bota lá dentro o Zanetti. O cara que paga um doce para quem fazer o gol. E dessa vez ele não precisou pagar porque ele que fez o gol. Tem mais bola, tem mais bola. Chegando o Zanetti. Limpou. O cara está jogando hoje, hein? Sofreu a falta e ali deixa o Kratos Neu. Eu sei que normalmente eles deixam a gente bater centralizado para o outro lado. Mas Kratos... Ih, deixou o homem. Deixou o homem. Ah, pediu. Ah, pediu para tomar. Vai, Kratos Neu. Vai, Kratos Neu. Ah, a curva que ia fazer, mano. Ia lá na rede. Ia na rede. Mas pegou nesse cabeçote do cara da barreira ali. E não foi dessa. Vamos lá no escanteio. Kratos Neu aqui na sobra só esperando eu pingar uma. Vamos ver qual é. Subiu. Subiu não. Subiu. E depois o tio Amene me faz isso. O time trabalha. Kratos Neu no facão. Pediu, recebeu. Vai para cima deles, Kratos Neu. Vai para cima deles. Tenta o drible. Ih, enfeitou. Que isso? Que isso, mano? O cara se recupera. A gente passou ali na moral. Vai ter mais um ataque, hein? Kratos Neu. Agora, garoto. Tentou passar ali. Vai sobrar de novo para o moleque. Olhou. Tocou. Tabelou. Vai, Modric. Vai, Modric. Poderia tocar para mim. Mas ele está certo, né? Se abrir o espaço, tem que mandar para o gol. Vai ter mais um lance ainda nessa primeira etapa. Kratos Neu. Na segunda trave. Não, mano. Pelo amor de Deus, Modric. Pelo amor de Deus. Vai, Kratos Neu. Bota para correr. Domina. Não deixa ela sair. Vem para cima. Marcação está ali. Ih, pintou. Olha o garoto lindo. Lance meteu essa para o segundo gol. Zanetti. Ah, essa bola raspou a trave. Merece o lance. Crack Neu. Insinuado Kratos Neu. Fintamos ali. Mandamos na medida. E a cabeçada dele bateu na trave. Domina. Estou contigo. Segura. Hum, pintou. Saiu catando o Carvaco ali. É falta. Kratos Neu está muito monstro nesse corte. Essa puxadinha ali já tira a marcação, irmão. Já tira. Vamos se apresentar aqui para o Modric. Bota ela no chão. Quem passa, quem passa. Todo mundo marcado. Meu Deus. Vai lá. Toma aí, Carvajal. Ah, ele está impedido. Ele está impedido, Carvajal. Temos um contra-ataque aí para puxar a Kratos Neu. Bota a velocidade. Escapa. Falta. Juizão deu vantagem. A bandeirinha tinha levantado a bandeira ali. Vai, Kratos. Vai, Kratos Neu. Vai, Kratos Neu. Nossa, os camisas 10 saíram de onde, velho? Não tinha ninguém na hora que a gente deu mais um toquezinho à frente para chutar. Sapeca Kratos Neu. Pediu, dominou, bateu, gols. Ah, vamos. Gol alto. É super linda. E a gente mete três gols num único vídeo. Fora a assistência. Um chutaço. Vamos, Kratos. Vamos, Kratos Neu. Ele está sapequinha. Ele está sapequinha. E o time está tendo mais uma chance. Kratos Neu já se manda para a grande área. Vamos ver qual é desse cruzamento, hein? Será que sai? Saiu. Para o Zanetti. É rede. Goleirão onde é o face. Não, não pode falar isso. Porque a bola foi a queima-roupa, né? Sinceramente. Mas é o terceiro do Real Madrid. Cara, a gente está começando, velho. Já está há um bom tempo já aprendendo a dominar esse nível. A gente aparece. Dá para ver que não é só driblar. Não é só sempre chutar. Você tem que tabelar bastante. Do Real Madrid. E a do Real Madrid. Então está lá, mano. Subimos para a quinta posição. Estamos a um pontinho de chegar no G4 para a Champions League. Estamos na cola do Barça também. São só seis pontos à frente. Cara, time está, mano. Time está. Crack Kratos Neu. É o Bomber. É o nosso apelido de agora. Treze jogos, seis gols, duas assistências. No Super Lenda? Mano, isso está espetacular. Próximo episódio a gente tem o Boa Vista na quarta rodada da Champions, hein? Rapaziada, esse aí é o melhor patch da história para a PES 2021. Atualizado sempre. Você adquirindo agora por esse link no momento que eu estou gravando. Ainda ganha o PES mais o patch. E tem três meses de instalação, aliás, de atualizações futuras totalmente de graça. É uma pechincha. Não dá mole. Vale a pena jogar o único patch que não trava nem o seu save da Master League, nem do Rumo ao Estralato. Que tem mais de 15 mil faces, todas em 3D, em 4K. Que tem mais de mil estádios. Estádio de tudo que você pensar. Que tem 20 narrações brasileiras diferentes para você escolher o narrador que você mais curte. Não tem essa de, ah, eu não gosto desse. Tem o outro que você vai gostar. E é isso, mano. Lembrando que também, caso o seu PC não rode, tem o patch para a PES 2017. Para 2013, para a galera do FIFA, tem o patch do EA FC24. Com o momento que eu estou gravando também. Com liberação gratuita, a instalação remota. Então, véi. Tem tudo que você imaginar para a galera dos consoles, os option files mais atualizados do Brasil também. Tamo junto. Tudo isso no único link. A lista completa. Até a próxima, rapaziada.